E aí, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos usar essa embalagem de garrafa de água sanitária e eu vou cortar na direção desse rótulo aqui. Vou colocar essa cola, vou empurrar ela bem pro fundo aqui. E vamos colocar a nossa areia aqui, que eu acho que encaixa melhor. E eu vou dando umas batidinhas assim, ó, pra encaixar a areia em todas as partes do nosso pote. E agora eu vou dar um nó. E a altura do meu pote aqui eu cortei de 15 centímetros. Eu peguei esse tecido aqui, uma malha bem grossa essa daqui, tá, gente? De 36 por 25. Vou fazer nessa parte mais estreita uma bainha. Vamos começar a colar aqui, deixando uns 4 centímetros aqui para baixo e o resto para cima. Vamos lá. Vou alinhavar toda a volta aqui, ó, dessa parte de baixo pra fazer esse acabamento. Faço o arremate. Essa agulha que eu tô aqui, gente, é um pouco grossa, né? É difícil trabalhar com agulha assim. Vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Só pra fixar esse tecido na nossa garrafa. Depois a gente vai fazer um acabamento aqui com uma EVA. Para o nosso peso de porta ter uma durabilidade maior. Eu vou alinhavar igual eu fiz na parte de baixo, eu vou fazer na parte de cima. Vou alinhavar toda a volta aqui. Pra gente fazer aqui, ó, ficar bem bonitinho aqui em cima. Terminei aqui, ficou assim, ó. E embaixo ficou assim. Peguei mais um pedaço de tecido aqui de 34 por 19. Vou colar aqui, direito com direito tecido. Vou reforçar aqui, porque é colado, tá? E vamos dobrar ao meio aqui. Agora eu vou alinhavar aqui, ó, pegando as duas partes do tecido, eu vou alinhavar toda a volta. Eu vou colocar dois fios, gente, porque esse tecido ele é grosseiro. Vou franzir aqui. E vou fazer o arremate novamente. Para a alça do nosso peso de porta, eu cortei aqui um tecido de 28 por 8,5. E vamos fazer um viés. E mais uma vez para o meio. E mais uma vez para o meio. E vou dobrar novamente assim. Se você tiver rendinha, qualquer coisa aí, gente. Ou se vocês não quiserem colocar nada também, não precisa, tá? Isso aqui é só pra dar um charminho a mais. E vai ficar assim. Agora nós vamos colar desse jeito aqui, ó, no nosso peso de porta. Essa parte aqui eu vou colar assim, ó, para o lado. E eu vou passar cola aqui, ó, o acabamento para a parte de trás, tá, gente? Antes de fazer isso aqui. E essa partezinha aqui do acabamento também vai ficar para a parte de baixo. Tá? Segura até colar, tá, gente? Que demora um pouquinho para colar. Aí eu vou fazer assim. E vou colar aqui por trás. Você pode estar costurando também esse puxador aqui. Aí ele vai ficar colado desse jeito aqui. Eu vou terminar de colar e já volto com vocês. Colei aqui, ó, desse jeito. E vou passar um pouquinho de cola aqui também. Para a gente colar aqui para ficar mais reforçado. E nós vamos estar fazendo essas florzinhas para a gente enfeitar aqui. Para ajudar a segurar essa parte. Já vou ensinar a florzinha para vocês. Para as flores, peguei quatro círculos de oito centímetros. E vou dobrar uma, duas vezes. E vamos alinhavar essa parte arredondada do corte do tecido. E vamos lá. E vamos lá. Vou franzir aqui as pétalas e vou dar um nó. Não aperte muito porque nós vamos colocar o miolo aqui dentro. Para o miolo, o círculo é do mesmo tecido da flor. E com a mesma medida de oito centímetros. Vou dobrar uma, duas vezes. E vou contar aqui, ó. Um, dois, três partes do tecido. Vou fazer o arremate. E vou alinhavar essas três partes do tecido. Terminei de alinhavar as três partes do tecido. Vou alinhavar essa que ficou para depois. Vou colocar um pouquinho de enchimento. E vou franzir. Esse tecido que eu estou fazendo na flor é o elanquinho, tá, gente? Vocês podem estar usando o tecido que vocês tiverem aí. Se quiserem a flor maior, vocês podem cortar o círculo maior. E fazer do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, que dá certo. Vou colar aqui nesse centro da nossa florzinha. A secola aqui. Aonde está o alinhavo. E para as nossas folhinhas, eu peguei círculos na medida de nove centímetros. E vou fazer igual a gente fez a florzinha, as pétalas da florzinha. Dobrar uma, duas vezes. E alinhavar essa parte arredondada do corte do tecido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E é só franzir e fazer o nó também da forma que cabe aqui dentro e fica intercalando as pétalas, tá gente? Aí antes de você fazer o nó, você faça a medida aí, você vai ficar certinho intercalando as pétalas. Uma vermelha, uma verde, uma vermelha, uma verde. E para as minhas flores também, eu cortei o túlio de 9 por 9 e vou intercalar também essas pontas aqui, ó. Aí segura um pouquinho até secar a cola, para colar direitinho. Aí agora é só a gente colar aqui, ó. Se você quiser fazer com mais florzinhas, pode ficar à vontade, tá gente? Mas eu só fiz três mesmo para me colocar. Cortei dois fios desse cordão rabo de rato, com a medida de 30 centímetros. Vou desigualar aqui as pontas, porque eu acho que fica mais bonito. Vou colar aqui uma na outra. Vocês podem estar costurando essa parte, mas eu não vou costurar, só vou colar mesmo uma na outra. Vou dobrar aqui ao meio. E vou passar cola aqui entre as duas flores e vou fixar esse cordão aqui. Desse jeito. Agora eu vou selar as pontinhas aqui. E vamos colocar os nossos pompons. É só abrir aqui, ó. Passar um pingo de cola. E colocar o nosso cordão. Pressiono com a tesoura. Aperto e puxo. E vai ficar assim. Gente, não esqueça de colocar o círculo de EVA aqui por baixo para fazer esse acabamento, tá? Depois eu vou colocar o meu também. Fiz um lacinho, coloquei aqui também, gente. E para dar um charme maior, eu coloquei esses pomponzinhos aqui em alguns locais aqui, ó. Vou colocar um aqui também. E coloquei um aqui, ó. Para dar um charmezinho a mais na nossa peça. E ficar bem lindo. Olha só o resultado do nosso trabalhinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.